Boa noite pessoal, Raminho TIA Padre Borracha, o Raminho dos Caminhoneiros, cada um está no nome, tá aí ó, foi nesse modelo aí, quem não assistiu a live, que eu fiz, tá aí ó, foi assim, tá? Então eu vou passar pra frente, pra mostrar pra vocês a nossa saída aí, mais uma vez. Alô, alô meus amigos patriotas, olha aí ó, o pessoal da rodagem aí, os caminhoneiros, já estão fazendo a sua parte em Brasília. Observe aí que eles estão na frente do Congresso Nacional, e já estão se mobilizando, essa não é a primeira vez já esse mês, viu? E tá se mobilizando, e o negócio do dia 7 aí vai ser quente, vai ser quente, já estão mostrando força, vamos estar junto com eles aí. Salve, salve meu presidente, o pessoal tudo animado aí, fazendo aí a sua parte, vamos que vamos pra cima. Não é porque a PEC 135 foi rejeitada que nós vamos desistir não, bola pra frente, porque atrás ainda vem muito caminhão pra chegar em Brasília. De maneira simbólica, era um recado bem claro, que o povo ia acercar eles e ia pra cima deles, tentar eles, e não ia aceitar essa sacanagem que eles fizeram enterrando o voto impresso. O melhor que tudo, pessoal, é despertar a consciência patriótica nessa galera. Essa galera toda falou, Ramiro, quantas vezes precisar, tantas vezes a gente vai fazer. Conta com a gente. Isso é uma coisa que não tem preço, pessoal. Não tem preço, e tem um valor inestimável. E é essa sementinha que a gente canta, no coração dos patriotas de todo o Brasil. Eu queria ver com esse vídeo aqui, terça-feira, onze do oito, dois mil e vinte e um, às dez e meia da noite. Chegamos aqui às sete e meia da noite, tá? Eu queria agradecer a todos que contribuíram, sigam contribuindo. A gente pretende fazer isso mais vezes, tá? O pessoal aqui, que é combinado no Saicaro, eu ajudo a galera com um pouquinho do diesel, um pouquinho com o rancho, eles poderiam levar a comida pra casa, né? E eles poderiam estar trabalhando, mas vieram pra cá reforçar. Então, a gente ajuda no custo deles e boa. Beleza, pessoal? Tô muito feliz de estar aqui, tô muito feliz de ter mais uma vez ter conseguido fazer.